Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar, como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça a nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça. Nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você.